Música Tudo bem com você? Comigo também está bem. Apesar dos problemas, temos que falar que está tudo bem, né? Problema que nada, você está vivo, que maravilha. Estamos aí no dia 20 de setembro, começamos agora mais uma edição do meu, do seu, do nosso jornal, na cidade. Ah, de prazer muito grande estar aqui na TV Alis, mais perto de você, cada dia mais. Hoje, 20 de setembro, sabe o que acontecia nesse dia 20 de setembro, em 1835? Soldados rebeldes do presidente Dom Pedro, na época imperador, Dom Pedro II, invadiram Porto Alegre. Ali começou a Revolução Farrupilha. Então hoje, dia 20 de setembro, é um dia muito especial porque é o dia dos gaúchos. Barbaridade! Parabéns aos gaúchos que nos assistem nesse exato momento. E a gente começa aqui, o Jornal na Cidade, para você conferir alguns dos destaques de hoje. Exposição celebra os 150 anos da imigração italiana aqui no nosso Brasil. Tradicional mansão da capital, ou melhor, da Praia do Canto, que fica aqui na nossa capital, do Espírito Santo, é aberta ao público para visitação. Que legal! Hoje, tem agenda cultural com as dicas para o seu melhor fim de semana. Para o seu fim de semana maravilhoso. The Best Weekend. E eu começo com a camisa de Vitorinha, capital do Espírito Santo. Hoje estamos assim porque é sexta-feira. Escuta, vamos começar o Jornal de hoje com uma dica de exposição que está rolando aqui em Vitória. Olha, Vitória, a tradicional mansão que fica na esquina da Avenida Saturnino de Brito, com a ladeira do Colégio Sacré-Cœur, Sacré-Cœur de Marie, foi aberta ao público para visitação. Com uma exposição que conta história e memórias da Praia do Canto. Olha, e tem memória, viu? A repórter Gabriela Mione sabe tudo, historiadora, repórter, foi até lá para conferir os detalhes e você, confere aqui, na tela do Na Cidade. Resiliente, imponente e encantadora. Esses são apenas alguns adjetivos que podem ser usados para descrever a icônica casa da família Santos Neves, localizada nessa esquina da Praia do Canto. Sobrevivente da verticalização da cidade, o imóvel foi adquirido pelo sistema Fê Comércio em fevereiro deste ano. E agora abre as portas para receber a exposição Praia do Canto. Memórias e afetos. Recebi esse convite do SESC, Espírito Santo, e fiquei muito feliz, porque também é um resgate à minha própria história, porque eu nasci e cresci aqui na Praia do Canto. Então, nesses meses, tive um intenso convívio com a Marisa Neves Guimarães, que é pesquisadora. A partir do acervo dela, nós fizemos essa curadoria. E pensamos em homenagear algumas figuras que são marcantes para o bairro, como, por exemplo, o seu Paulo Bonino. Nós estamos aqui na sala onde nós o homenageamos, com algumas fotos aéreas que ele fez, foi o pioneiro nisso aqui no estado. E também temos uma mesa expositiva com alguns itens pessoais dele, medalhas que ele ganhou ao longo da vida como fotógrafo. Também a capa de uma revista, que ele teve a sua foto estampada na capa da National Geographic. E algumas máquinas fotográficas que ele usou ao longo da carreira, inclusive a primeira que ele comprou na carreira dele como fotógrafo. Eu moro aqui na Praia do Canto há bastante tempo, desde 1955. Na desembargada do Santos Neves, depois vim para cá. Mas, então, eu voei muito por essa região, então eu ia para a minha camerazinha, que não era uma grande coisa, e fotografei muita coisa. Eu pedia que ele tirasse uma reta em cima dos assuntos que eu queria, indo e voltando. Então, eu fotografava do lado direito e do lado esquerdo. As coisas que eu queria, que era aqui a Praia do Canto. A mansão foi construída nos anos 50, e há décadas marca a paisagem do bairro. Moradora da região e pesquisadora da história da Praia do Canto, Marisa tem lembranças pessoais, que se misturam com as memórias da própria cidade, e que dão origem à mostra. O maior afeto é o meu avô, Oswald de Guimarães, que era meu padrinho, e que me trazia para comprar peixe nessa prainha aqui, que era a Colônia Z5, e que essa imagem foi retratada maravilhosamente por Homero Marcena, e eu ganhei desse meu avô, quer dizer, da minha avó, viúva dele, o quadro que está lá na sala. Que a Praia do Canto é uma grande família, né? Na verdade, a Praia Cumprida, porque hoje a gente chama de Praia do Canto, né? Mas, na verdade, era a Praia Cumprida. A gente ia um na casa do outro, ia para o colégio, os colégios eram Sacré-Cœur, Escola Sofia Miller, Irmã Maria Horta. No início, quando a gente era pequena, a gente brincava no quintal. Quintal de um, quintal de outro, aquelas brincadeiras, tem até aqui, ó, amarelinha, pique, pique esconde, pique alto, então eram essas coisas. A exposição faz uma viagem no tempo e mostra o desenvolvimento do bairro, que hoje é um dos mais valorizados da capital. As paradas incluem os primeiros traços do projeto de expansão da cidade, a construção do bonde que ligava a Praia do Canto ao centro de Vitória e também as personalidades que marcam a história da região. Afinal, um bairro não é formado apenas por ruas, avenidas e construções, São também as pessoas que abrilhantam as memórias de um lugar. Temos essa sala de personalidades que é uma homenagem também às pessoas que compõem o bairro, a história do bairro. Algumas mais conhecidas e outras nem tanto, mas é uma forma de homenagear todas. E na parede nós construímos um painel com os nomes e também incluindo os apelidos das pessoas. Tem, por exemplo, o João da Cruz, que é o nome hoje de uma rua bem importante aqui, conhecida no bairro. Tem o seu Dondon, que também hoje dá nome a um estabelecimento já bem consolidado no bairro. Então, são figuras assim, que fazem parte do imaginário popular. O visitante pode assistir ainda a uma projeção de imagens animadas que mostram a vista antiga das janelas da casa e ultrapassam os limites da visão. O vídeo apresenta registros da antiga colônia de pescadores, das competições esportivas no iate praia-tenis-clube e da celebração de viver em comunidade. Conhecendo o passado, nós podemos nos lançar pro futuro com mais propriedade. Então, muitas crianças, nós esperamos que venham aqui, elas, por exemplo, hoje em dia as crianças nascem com o celular na mão. E aqui nós temos um telefone antigo, numa sala. Temos a máquina de escrever que o seu Hélio Doria usava pra trabalhar no início da sua carreira como colunista social. Então, assim, conhecendo todos esses itens, a história do bairro, o urbanismo, nós podemos propor novas possibilidades como cidadãos mesmo. Então, é importante, eu acho que pra todos nós, preservarmos essa memória e colocarmos ela aí que seja cada vez mais conhecida. Nossa, 15 para as 9 da manhã e você vendo aí a história de Vitória. Antes, a Praia do Canto era Praia Cumprida, né? O nome dado. Olha, essa exposição está naquela mansão que fica ali pertinho do Triângulo das Bermudas, ali antes do antigo Ilha Shows. Lembra? A ponte ali de Camburi, perto do supermercado São José. É um pouco antes, é uma mansão que fica ali, vale a pena você ir lá, porque Vitória tem histórias maravilhosas. Praia do Canto, então, eu que o diga. Vitória. Estou hoje assim, ó, com a camisa, com as cores do nosso glorioso e amado Espírito Santo. Legal, né? Agora, a Gabriela Mione, continuamos com ela, que vai trazer dicas de lazer e cultura da nossa agenda cultural para o fim de semana. Gabriela, fala aí o que tem pra nós, hein? Sexta-feira é dia de agenda cultural aqui no Na Cidade e a dessa semana está repleta de atrações. Olha só. Nesta sexta-feira, Guarapari comemora 133 anos, com destaque para o show da banda de rock Barão Vermelho. Vai rolar sucessos como Pro Dia Nascer Feliz, Exagerado, Bete Balanço e muitos outros. O show é às 11 da noite, mas a festa começa às 6 da tarde. A entrada é gratuita e além das atrações musicais, também vão ter pratos típicos da região. Outra opção cultural para o fim de semana é o Festival Gastronômico em Irupi, no Caparaó Capixaba. O evento começa na sexta-feira, às 5 da tarde e termina no domingo. A entrada é gratuita. Além da culinária regional, a festa conta com apresentações musicais, workshop de cafés, entre outras atividades. A programação completa você pode conferir no Instagram do festival. Neste final de semana, também acontece a terceira mostra de cinema Cinemarias, na UFES. O tema deste ano é Poéticas do Fim do Mundo. A programação é gratuita, com exibição de filmes, rodas de conversa e shows. Mais informações você confere no Instagram do evento. E para quem busca uma programação diferente, o Teatro Universitário da UFES recebe a 22ª edição do Cantares, o maior festival de corais do Estado. A programação conta com apresentações de grupos adultos e também infantos juvenis. O evento acontece de sexta a domingo, com entrada gratuita, limitada à capacidade do teatro. O grupo teatral Caparaó estreia A Última Cena, peça que une o clássico ao contemporâneo, partindo das obras de William Shakespeare. A apresentação acontece em três datas e cidades diferentes. Na sexta, às oito da noite, estreia em Guaçuí, no Teatro Fernando Torres. No mesmo horário, no sábado, é a vez da Biblioteca Municipal de Alegre receber o espetáculo. A última apresentação é no domingo, às seis da tarde, no Teatro Sônia Cabral, em Vitória. Todos com entrada gratuita. Esses foram os destaques da nossa agenda cultural. Um bom fim de semana a todos e boa diversão. Legal, obrigado aí, Gabriela Mione, que ela vai continuar com a gente aqui, porque... Olha, vamos fazer um alerta para você que está nos assistindo nesse exato momento. Pessoas estão utilizando o nome dos deputados estaduais para aplicar golpes. Vamos entender melhor com a reportagem da Gabriela Mione. Gabi. Parlamentares usaram suas redes sociais para alertar os capixabas sobre uma nova tentativa de golpe envolvendo o nome de deputados estaduais. O objetivo dos golpistas é clonar o número de WhatsApp das vítimas. Estamos passando por assessor do meu gabinete, convidando as pessoas que me conhecem, convidando para o evento e pedindo, passando o link para a confirmação. não confirmem, é golpe. Nós já acionamos a Polícia Civil para poder identificar esses golpistas. O telefone que eles estão usando mais para aplicar esse golpe é o 027-99-578-3141. então bloqueia esse telefone porque essa entrada viu o golpe que estão fazendo se passando por assessor do meu gabinete na Assembleia de Latia. Caso receba uma congregação desse número ou de algum outro número falando que é da nossa assessoria confirmando que algum evento pedindo SMS não confirmem, bloqueia e denuncia. Dizendo que nós estamos oferecendo um almoço e pedindo cinco dígitos e aí essa turma está querendo clonar o seu WhatsApp. Se você receber o pedido dessa turma para você encaminhar cinco dígitos, denuncia a polícia. Faça isso para que a gente possa botar a mão nesses pilantras que tentam dar golpes em todo o mundo. O procurador-geral da casa Juliano Nader reitera que a Alis nunca pede dados pessoais via telefone. Nader afirma ainda que medidas estão sendo tomadas e lembra que a vítima deve registrar ocorrência. Em nome da casa eu quero dizer que isso não existe. Todos os convites são feitos pelo cerimonial ou pelos gabinetes dos parlamentares mas hipótese alguma jamais vão pedir código de confirmação. Então a casa já tomou as providências em relação a essas denúncias que estamos tendo de oficiar aos órgãos de polícia enfim, a justiça e o Ministério Público para que ele tome as providências cabíveis uma vez que são deputados que estão envolvidos e a gente orienta que as pessoas que receberem essa ligação não passem hipótese alguma nenhuma confirmação de dado pessoal ou o que seja sobretudo porque a casa não faz nenhum tipo de abordagem nesse aspecto e que oficie imediatamente faça o boletim de ocorrência e comunique a casa eventual contato que tenha sido feito A Assembleia divulgou uma nota à imprensa para alertar a população da fraude e ainda pede a colaboração de todos para combater a prática ilícita e proteger a integridade dos cidadãos e dos parlamentares Tess porque o cara tem a certeza da impunidade temos que punir com certeza veementemente essas pessoas que tentam dar golpes sejam em figuras públicas ou pessoas comuns do dia a dia toda ligação que você receber no seu telefone que você tiver certeza que aquilo ali parece ser um golpe desligue e bloqueie esse número não caia em golpe a gente avisa isso o tempo todo agora faltando o que? nove para as nove vamos para um rápido intervalo trinta segundinhos e vamos estar de volta com uma entrevista ao vivo com o Dudu ele está lá no Palácio Anchieta não é isso? Palácio Anchieta né? então tá daqui a pouco a gente está de volta segura aí A partir de 6 de julho agentes públicos não podem mais contratar shows artísticos com dinheiro público durante a inauguração de obras ou divulgação de prestação de serviços à população Já estamos de volta na sua sexta-feira 20 de setembro agora é hora do Eduardo Dias tá estamos aqui há 150 anos na cidade há 150 anos 1874 os primeiros imigrantes vindos da Itália chegaram ao Espírito Santo tem 150 anos isso já? Titina Cardoso é verdade? Nossa mãe do céu hein? Olha marcando o início da imigração italiana em massa aqui no Brasil falar em massa falou Itália lembrou macarrão que bom né? Vamos celebrar essa data? Uma série de eventos e atividades acontecem aqui no Estado um desses eventos é a exposição do passado ao horizonte 150 anos de travessias a mostra vai ser lançada hoje às 4 da tarde no Palácio Ancheta é isso aí o repórter Eduardo Dias já está lá conversa agora ao vivo com a curadora da exposição Alusa Carvalho e traz mais detalhes desse baita projeto Eduardo Dias bom dia meu querido amigo Eduardo Dias estava com saudade de você você estava andando os quatro cantos do Espírito Santo arranjos produtivos muito boas reportagens eu estava vendo na sua rede social Eduardo Dias boa entrevista com a nossa querida convidada Lusa Heitoriano bom dia para você bom dia para todo mundo bom estar de volta desde terça-feira viajando como você disse passamos em vários municípios da região noroeste do Estado São Domingos do Norte Águia Branca passamos em Mantenópolis Pancas enfim vários municípios e hoje já estamos de volta a capital estamos aqui em Vitória no Palácio Anchieta onde começa hoje será o lançamento dessa exposição 150 anos de travessias uma homenagem à imigração italiana os primeiros imigrantes italianos que chegaram aqui ao Estado e aqui ao meu lado como você apresentou também a Lusa Carvalho que é a curadora da exposição Lusa bom dia obrigado por falar com a gente ao vivo no nosso jornal da TV da Assembleia Legislativa explica para a gente nós estamos aqui no ambiente onde acontece a exposição fala um pouco para a gente dessa exposição a importância dessa exposição só para começar eu já vou fazendo uma correção rapidinha para não gerar nenhum burburinho a gente tem uma curadoria dividida essa curadoria ela foi porque como a exposição ela é uma exposição comemorativa e ela tem todo um cunho histórico nós é uma uma curadoria entre Silmar Francisco e Lusa Carvalho então Silmar ficou de agregar todos esses elementos históricos e eu trabalhei a parte artística concepção artística e conceitual da exposição só para corrigir a questão da curadoria então a nossa exposição ela é uma exposição que ela tem ela é uma exposição comemorativa e ela tem todo um cunho histórico artístico então a gente tem toda essa uma autenticidade nessas datas e nessa referência histórica desse período de imigração então são 150 anos ela é comemorativa porque ela faz essa abordagem a chegada dos primeiros imigrantes em 1874 com a expedição tabaque e aí é uma como é que a gente ia fazer uma exposição que pudesse ser itinerante porque o cunho dela era que ela pudesse ser mais colaborativa mais agregadora e que pudesse levar essa experiência também para o interior do estado porque assim nós temos muitas colônias italianas no interior do estado e comemorar 150 anos da imigração italiana era chamar todo mundo para o mesmo bolo para a mesma discussão então assim não valia a pena a gente discutir tudo sozinho para isso a associação comunitar que é a associação italiana aqui de Cariacica ela resolveu encampar uma comemoração e aí essa comemoração foi se desdobrando então nós tivemos a primeira etapa em fevereiro que aí nós fizemos uma fizemos todo um passeio de barco uma nós fizemos uma releitura dessa chegada através de uma de uma de um passeio que aconteceu pela baía de vitória com os barcos e aí vindo até o porto aqui de de aqui no palácio Lisandro está mostrando para a gente vai falando um pouco de como que foi feita essa divisão das lames minas aqui como você disse é interessante para que a gente possa entender um pouquinho da exposição o tema da exposição é do passado ao horizonte 150 anos de travessia o sub tema é nós te amo a história né essa essa a concepção dela a tanto histórica ela foi ela foi embasada aí com o respaldo de três consultores da área técnica de história professora patrícia merlo o júlio e o rogério piva e aí a concepção dela histórica foi dividida em quatro tempos a origem é que aí daí e aí para fazer a união dela com a parte artística a origem veio com a cor sépia então nós dividimos ela em quatro tempos cada cinco lâminas com uma predominância de uma cor para poder fazer uma continuidade temporal explica rapidamente para a gente cada uma delas porque a cor qual cor e por que então nós temos o sépia que ela é a simbologia desse passado que é essa origem e representa esse momento que eles vieram da Itália então ela faz essa representatividade da Itália a unificação o que que era o que que estava acontecendo na Itália naquele momento e a cor é o sépia o segundo momento que a gente já começa com as tonalidades de azul é o tema é a travessia onde a predominância é o azul do mar porque era a cor mais visível para esses imigrantes naquele momento né o azul a profundeza do oceano né depois nós temos o terceiro momento dela que aí daí já o tema é o Brasil onde ela onde a gente tem a predominância dos verdes porque a exuberância do verde quando as pessoas chegavam ao Brasil era o que mais se destacava então nessa discussão a gente trouxe ele para esse conceito estético e aí a gente tem o momento de cinco lâminas com a predominância do verde e depois nós temos esse o quarto tema que é o futuro e aí o futuro é a junção de todas as cores é a policromia e aí a gente vem com vários temas representando essa atualidade e tudo que ficou e que a gente trouxe de memória dessa imigração então aí a gente tem aí os quatro tempos cada tempo com cinco lâminas já encaminhando um pouco para o final serão em vinte e dois locais diferentes passando por vários municípios essa exposição itinerante né sim 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 nós temos aí uma coordenação da joelma consuelo que está coordenando toda essa parte e ela foi a coordenadora geral desse trabalho e aí ela vai acontecer em vinte e dois lugares inclusive na assembleia legislativa que depois vai divulgar a data direitinho sim sim lá na assembleia também nós temos um período que ela vai acontecer lá na assembleia quem não puder estar aqui hoje às dezesseis horas no palácio que é o lançamento onde a gente vai ter algumas falas oficiais sobre a história sobre como tudo isso aconteceu pode estar visitando em algum desses outros lugares a assembleia é um deles semana que vem fica aqui nesse primeiro momento fica aqui no palácio em cheio é a gente tem aqui nessa antessala porque a gente tinha que trazer para homenagear o nosso governador deu um apoio muito grande durante todo o processo das festividades de comemoração dos 150 anos então tinha que ficar aqui um tempo para poder prestigiar o palácio porque ele está nessa memória dos italianos então ela está aqui nessa logo na entrada e ela fica aí durante esse período a gente ainda não sabe o tempo exato mas durante essa semana o pessoal pode estar visitando aqui ainda certo Luzia muito obrigado então torino as informações essa exposição pode falar pode concluir eu só queria concluir uma coisa que é importantíssima a gente tem uma cartilha que acompanha essa exposição eu não tenho uma aqui para mostrar para vocês mas quem vem principalmente aos professores que a gente gostaria de convidar para virem as exposições tem uma cartilha que conta um pouco da história desses 150 anos e ela toda ilustrada pelo Zota que é o nosso artista que trabalhou toda essa obra e eu não poderia deixar de terminar essa fala sem falar do Zota porque esse trabalho a parte toda ilustrativa do trabalho é dele e do Ala como designer eu não queria esquecer porque senão eles iam me matar entende gente então muito obrigado pela entrevista reforçando então Torino o lançamento da exposição acontece hoje sexta-feira a partir das 4 horas da tarde aqui no Palácio Anchieta no centro da capital Torino com você ok Eduardo Dias parabeniza aí a Lusa fala que ela ela fala muito bem tem uma expressão muito boa deu até vontade vai começar que horas mesmo a exposição 4 da tarde isso Torino 4 horas da tarde aqui no Palácio Anchieta isso aí não é mas isso é normal olha vai lá então vale a pena 150 anos da imigração italiana aqui no nosso glorioso Espírito Santo ô coisa boa né é bom né um abraço especial a Zota também aí que fez toda a arte gráfica o designer o cara é um artista bom ô ô ô ô o Charles nós temos imagens das nossas câmeras câmeras aí de internacionais aquelas câmeras que que Hollywood tá querendo pra botar nos filmes lá que participam lá Angelina Jolie né tem aí aquelas imagens cadê solta aí olha lá atrás de mim ó tá aqui ó ó olha que coisa linda olha a terceira ponte olha ali ciclovia da vida e hoje tá um diazinho assim chuvoso tá chovendo aí ainda deixa eu ver se tá chovendo aqui é tá molhadinho o chão que bom olha muito seco o tempo tá umidade relativa do ar tava baixíssima vai dar uma melhorada na umidade relativa do ar né isso é bom pra trazer um pouco mais de frescor frescor pra nossa pra nossa capital do Espírito Santo pra Vitória não só pra capital mas pra todo o Espírito Santo que essa chuva amenize aí essa temperatura muito alta aí com muitas queimadas por todo o Brasil bom pessoal sexta-feira 20 de setembro agora são nove horas e quatro minutos posso convidar você 10 da noite mais uma edição do jornal Panorama eu te espero aqui na TV Alice 10 da noite e o jornal na cidade volta segunda-feira se Deus quiser às oito e meia da manhã pra todos um excelente final de semana e que viva com muito mais prazer a sua vida todos os dias tchau pra você pessoal Tchau 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 Tchau